A ampliação da região central da cidade de São Paulo também foi debatida na tarde desta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. A Prefeitura propõe a inclusão das ruas 7 de abril, incluindo o lado ímpar, Coronel Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo, Rua Conselheiro Crispiniano, Avenida São João e Avenida Ipiranga ao Triângulo SP. A propositura da administração municipal também prevê a extensão do incentivo fiscal referente ao ISS, que é o Imposto sobre Serviços a projetos que visam a requalificação do centro. Um projeto muito importante, que trata de algumas isenções, alguns incentivos para essa região, amplia de triângulo, atingindo vias importantes da região central. Entre os projetos de autoria dos vereadores, a comissão deu aval ao projeto de lei 104 de 2023 do vereador Tami Miranda, do PL. A propositura autoriza o executivo municipal a se conveniar ao governo do estado de São Paulo para aquisição de tornozeleiras eletrônicas. O objetivo é cumprir as medidas protetivas em favor das mulheres vítimas de violência doméstica na capital. Já tem no estado a proposta para esse projeto acontecer e a gente quer celeridade nisso, para que aconteça esse convênio e aqui no município também possa acontecer o mais breve possível que essas tornozeleiras comecem a fazer efeito, porque a gente precisa prevenir. Eu acho que a gente precisa trabalhar com a prevenção e não depois que acontece a morte de uma mulher, a gente pensar no que deveria ter sido feito. A presidente do colegiado, vereadora Sandra Santana, do PSDB, propôs a criação da Frente Parlamentar do Cooperativismo, um espaço de debate, articulação e fomento de propostas e boas práticas entre entidades governamentais, não governamentais e membros da sociedade civil. Na verdade, nós estamos nos três âmbitos, né? Aqui, a Frente Parlamentar, assim que aprovada no município de São Paulo, nessa quinta também sendo lançada pela autoria do deputado Elinho Zanatta na Assembleia Legislativa, que agloba o estado de São Paulo e nós também temos lá com o deputado Arnaldo Jardim, o grande defensor do cooperativismo, desse setor tão importante na cidade, em âmbito nacional. Então, com isso, nós fechamos aí os três âmbitos de poder com essa frente, que tem como principal objetivo fomentar a questão do cooperativismo, divulgar a questão do cooperativismo, debater entre os entes da federação.